Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marcio Padilha. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os faróizinhos aí de dois tons de madeira, né? Duas cores de madeira. A gente vai estar usando o pinus e o cedrinho aqui, né? Então eu vou mostrar para vocês aí como é que eu faço ele. Beleza, amigo? Esses faróizinhos aí é bonitinho aí para esses modelos antigos aí que a gente estava inventando aí. Os carrinhos Kalembeck modelinho antigo, né? Que nem esse aqui, um modelinho bem antigo. Então a gente vai estar colocando neles aí depois que ficarem prontos. Tá bom, amigos? Vão acompanhando aí os vídeos aí que eu estou fazendo. No próximo vídeo que eu vou fazer dos faróizinhos aí de duas cores de madeira é um vídeo também bem fácil de estar fazendo. Beleza, amigo? Vocês vão acompanhando passo a passo aí e não tem erro. É só ficar bem atento aí na maneira que eu faço que você também vai estar conseguindo fazer. E para você que não é inscrito ainda no canal, né? Se inscreva, não perca tempo. Ative também o sininho aí para você não ficar aí de fora dos próximos vídeos que eu estou fazendo. E deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal aí para a gente estar mostrando para mais pessoas aí. O YouTube está mostrando para mais pessoas esse vídeo. Bora lá então fazer esse vídeo aí? Bom, pessoal, esse farolzinho aí ficou aí com em média 1,8 esse aqui. Olha aí, ó. 1,8 mais ou menos, tá? É a média do que eu faço aí dos farolzinhos. E eu deixei ele um pouquinho mais arredondadinho para o lado de fora, tá bom? Dá para deixar reto também, querendo deixar. Mas fica bem legalzinho, é com duas cores de madeira, pinos e cedrinho que eu estou usando aqui. A gente vai tornear nessa pecinha aqui, né? Que eu inventei. Ó, 1,8, ó. Tá? Eu uso a madeirinha aqui já. Preparo ela ali antes. Dá uma arredondadinha e depois a gente coloca aqui para dentro e torneia ela. E as madeirinhas que vai no meio aqui vai ficar com média 13, 12. Tá? Eu vou usar a perfiladeira aqui, vou usar a 13. A 13. Tá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço a pecinha aqui, ó. Não é tão difícil. Eu uso os parafusinhos aqui, ó. Parafusinho mais reforçadinho. Não use um parafuso muito fino, ó. Diferença, ó. Muito fino em torta, faz. Corta a cabeça fora. Para a gente estar colocando depois na madeirinha aqui no meio, ó. Fica bem fácil. E depois aperto aqui assim, né? Para a gente colocar na furadeira. Vou apertar aqui, ó. Daí a gente depois coloca na furadeira. Fica bem fácil de... Tá fazendo, ó. Dá para fazer com qualquer espessura. É desse jeito que pode fazer com qualquer espessura de madeira. Essa minha trefiladeira aqui eu fiz ela meia provisória. Acabou ficando, ficando e ainda não inventei outra, né? Eu tenho um projeto aí que eu vou fazer uma outra. Só que ainda basta ter tempo e eu estou meio sem tempo para fazer. Mas enquanto isso eu vou levando com ela mesmo. Vídeo, pessoal. Bem fácil fazer essas madeirinhas redondinhas aí. Não tem mistério, né? Qualquer espessura dá para fazer com um parafusinho. Só basta ter o buraquinho certo, o tamanho certo aí para fazer qualquer espessura de madeira, tá? Eu tenho aqui várias bitolas. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Diz que a gente usou uma madeira de pinos aí, que é uma madeira macia, bem fácil de quebrar. Mas dá certo, a gente pode estar fazendo várias madeirinhas depois. Fica pronto aí para estar cortando, né? Já fica pronto para fazer os farol. Isso aí então, pessoal. A gente vai estar torneando agora a parte de fora do farol. Tá? Estou usando aqui cedrinha. E depois a gente tem as madeirinhas prontas aqui, ó. Essas madeirinhas aqui dá para fazer um monte de farolzinho. Um monte mesmo, tá? As pecinhas que vocês viram aí no vídeo que tem no canal, como é que eu fiz ela, né? Beleza? Isso aí então, pessoal. Eu tirei um pouquinho aqui assim, esses cantos da madeira aqui na serra, tá? Para a gente estar facilitando na hora de tornear. Beleza? 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 Tá, pessoal? Por que fazendo essa pecinha aqui, ó? Porque daí eu consigo furar pra dentro aqui a madeira. Beleza, amigos? Como eu não tenho um torno, né? Se eu tivesse um torno com uma placa aqui, essa madeirinha aqui ficaria fácil pra fixar aqui. Pra mim fazer essa peça e tanto fazer como essa aqui, né? Futuramente eu quero ver se de repente eu vou investir numa placa de torno pra tá adaptando aqui. Não sei se vai dar certo, mas pretendo fazer esse teste aí, tá bom? Enquanto eu não tenho ela ainda, a gente vai adaptando nessa invenção aí. Tá bom, amigos? Outra coisa, eu aconselho a fazer com a madeira mais macia. O cedrinho é bom de tornear, ele é bem macio. Uma madeira muito dura já é mais complicada. Tentei fazer esse teste e não consegui. Tentei fazer esse teste e não se exciting. Tentei fazer isso aí. Tentasais saudáveis, tentei fazer esse teste e não selecionar. Tentandoi fazer esse teste, tentei fazer esse teste. É isso aí pessoal O que que acontece Nós Vamos Furar pra dentro aqui Pra gente conseguir botar Essa outra madeirinha pra dentro aqui, tá bom Não precisa ser muita coisa Pra dentro, só que dê pra gente Tá colando ela ali dentro Beleza amigos, ó Deu certinho aqui A gente vai tá colando ela ali dentro, tá bom Aí ó pessoal, cortei um pedacinho de madeira A gente vai tá colando ali dentro Coloquei a cola ali com instantânea Mais a outra cola Que eu uso pra madeira, né Tá, agora a gente tem que deixar secar um tempinho ali Pra depois tá tornando, tá Enquanto isso dá pra ir fazendo outra coisa, né Esse farolzinho já não é tão rapidinho pra fazer Tem que deixar secar Senão não consegue Tornear ele depois Tá bom Tem que deixar secar um tempinho ali dentro Tchau 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 Tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês bem de pertinho ali, ó. Eu deixei mais ou menos pra fora um pouquinho o farolzinho, né? Mas pode também deixar reto. Tá bom? Eu deixei mais arredondadinho um pouquinho pra fora. Pode também dar deixando reto. Daí é só tornear ali, deixar ele meio redondinho. Não tem erro. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer um detalhezinho aqui queimadinho aqui também como a gente tem o costume de estar fazendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá fazendo essas pecinhas aí Eu não deixei secar bem Aí eu vou dar uma lixada aí pra ver como é que vai ficar, tá? É isso aí então, pessoal Agora a gente vai terminar de cortar ela aqui Pra finalizar o farol Olha aí, ó Quase terminado Tá? Tá? Ficou um farolzinho de duas cores, tá bom, pessoal? Aqui a gente não deu uma... Tinha que ter dado um detalhezinho aqui a mais, ó Mas é detalhes Aí isso aí vai na lixação Então por isso que eu digo Sempre lixando bem, né? Mas já dá pra vocês ter uma noção aí de como eu fiz esse farol aí Isso aqui seria ótimo se tivesse uma placa de torno Mas como a gente não tem, quem não tem cão, caça com o gato, né? Vou fazer mais um aí pra vocês verem Vou fazer mais um aí pra vocês verem A mesma madeirinha aqui dá pra fazer em torno de uns quatro farolzinhos, tá? Tá bom, pessoal? Esse buraco aqui do centro Vocês vão furando e vão testando a pecinha, né? Pra não deixar muito largo o buraco Tem que entrar praticamente justinho ali, tá bom? Se vocês fizerem muito largo pode ficar parecendo uma fresta Então eu aconselho a fazer E ir torneando e testando Torneando e testando, tá? Tá bom? E agora a gente vai colocar aqui a cola E vamos esperar secar pra fazer outro farolzinho Coloquei aqui já a pecinha aqui dentro, tá? A cola madeira e a cola instantânea Agora a gente deixa secar de novo aqui, né? Bora lá fazer mais um farol Vamos arredondar aqui a parte da frente E agora a gente vai colocar aqui Depois você vai pegando o jeito de tornear É bem fácil, não é tão difícil Tem que praticar E agora a gente vai colocar aqui E agora a gente vai colocar aqui Confere e vê se ficou mais ou menos parelho com o outro farol Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Olha aí, pessoal, ó, como é que ficou, ó, tá? Pôs o acabamento na lixa ali, ó, dá o acabamento com a lixa. Olha aí como é que ficou o farolzinho. Enquanto a gente não tem uma placa de torno, a gente vai se virando com essa peça aqui que eu inventei aí, né? Então, no momento depois que eu conseguir comprar uma placa de torno ou comprar um outro torno aí, por enquanto a gente vai se virando com o que tem, né? Mas tá dando certo aí pra fazer as pecinhas, tá bom? E sempre lixando bem as pecinhas que não vai ter problema. Que nem ficou esse farolzinho que a gente fez aí de duas cores, né? Depois vocês podem tá fazendo furinho ali pra tá colocando o espetinho ali, pra tá fixando no carrinho, né? E vai ficar mais ou menos assim. Tá bom, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, né? Do farol. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês esse farolzinho aqui de duas cores, mas de um método, mas de um modo mais fácil aí, que eu acho também mais fácil. Mas também fica bem bonitinho também. Tá bom, amigos? É isso aí, então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje que a gente fez aí, os farolzinhos, faróis, né? De duas cores de madeira. A gente tornou eles aí no torninho aí que a gente fez, né? Deixamos essa parte de fora aqui mais arredondadinho, mas pode tá fazendo retinho também, tá bom, amigos? Fica bem bonitinho, dá um realce a mais no carrinho, né? E valoriza também o seu trabalho aí, pra quem tá fazendo essas miniaturas de madeira, né? Valoriza um pouco mais aí o trabalho. Vocês viram aí que não é tão difícil de fazer, né? Quem tem um torno aí, que é um torno mesmo de madeira, então fica bem mais fácil mesmo pra tá fazendo, né? Como o meu torninho é uma adaptação, a que a gente fez, tudo uma adaptação, né? Mas a gente vai se virando aí com o que tem. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente tá fazendo aí com o maior capricho pra vocês aí terem uma noção aí de como fazer essas pecinhas, tá bom? No próximo vídeo estarei mostrando outro tipo de farol, com duas cores de madeira também. Então é isso aí. Desde já agradeço a todos aí que tiveram a paciência que tá me acompanhando aí no vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.